Logo após divulgar o resultado das urnas na cidade de Souza e a vitória do advogado Hélder Carvalho, que teve como principal cabo eleitoral o atual prefeito Fábio Tayroni, que conseguiu obter a vitória do seu aliado, a população foi às ruas para celebrar a vitória e comemorar a vitória de Hélder. Mas um fato inusitado chama a atenção não só de Souza, não só da Paraíba, mas do Brasil. A comemoração no Núcleo 2 do Distrito de São Gonçalo, município de Souza, ela foi, para definir no mínimo, exagerada. Moradores, para celebrar a vitória de Hélder e, obviamente, com a presença do atual prefeito Fábio Tayroni, colocaram o prefeito em uma cadeira, que aqui na nossa região nós chamamos uma cadeira de balanço. Colocaram a cadeira em cima de uma estrutura de madeira semelhante a um andor. Um andor que é muito utilizado na igreja, quando é dia do padroeiro, a imagem do padroeiro, ela é preparada com flores, com ramos e as pessoas, os fiéis saem em procissão. Foi mais ou menos o que aconteceu, só que de uma forma inusitada, no Distrito de São Gonçalo, mais precisamente, no Núcleo 2 do Distrito de São Gonçalo, município de Souza. Os aliados do atual prefeito Fábio Tayroni, cor-religionários do prefeito eleito Hélder Carvalho, colocaram o prefeito Tayroni em uma estrutura semelhante a um andor e percorreram aí um trajeto com o prefeito fazendo o gesto de vitória e, ao mesmo tempo, celebrando a vitória do seu aliado. É possível a gente identificar alguns cor-religionários e o ex-deputado Lindolfo Pires também entre as pessoas que estavam comemorando. Lindolfo não estava na estrutura de madeira e sim em uma motocicleta, também comemorando a vitória do seu aliado Hélder Carvalho. No áudio, é possível a gente ouvir os cor-religionários vibrando e também identificar que nessa mesma localidade houve uma carreata, motocicleta e passeata para comemorar a vitória de Hélder.